Essa galera tem sorte de a Rafa não estar lá, tá? Se a Rafa estivesse lá, todo mundo ia ficar sabendo o que aconteceu. Cara, vocês lembram que em 2022, final de 2022, o Roger foi lá, né, na New Wave, e aí teve treino dele de kimono, sem kimono, com o Gore, com o Meregale, né, com o Dan, a gente ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu nesse treino? Não temos até hoje nenhuma filmagem, ninguém falando sobre isso. E a gente ficou tipo, caramba, cara, ninguém vai contar como é que foi isso aí? Todo mundo tá muito curioso, né? Até que o canal PVT, o Alonso fez uma entrevista com o Roger e perguntou um pouco como é que foi o treino e o Roger contou pra gente, mas antes disso, ó, primeira coisa, final do ano, né, a gente tá aqui, muita gente tá falando que a academia de justiça não tá funcionando, a nossa tá, né, o Dudu tá dando aula ainda, então tá tranquilo. O que que ele tá fazendo? Ele tá gravando as aulas, as posições que ele tá passando, tá colocando lá no canal dele, então pelo menos pra você não ficar sem treinar, tipo assim, como você não vai conseguir treinar, pelo menos pra você tá assistindo, né, não ficar sem jiu-jitsu, que eu sei como é que é, não dá pra ficar sem. Então eu vou deixar o canal do Dudu no final como sugestão pra você, e também a gente tem a Biji Protec, que é uma plataforma pra você estudar jiu-jitsu, aí aqui, cara, tem uma biblioteca cheia de posições e finalizações, tem tudo aqui pra você procurar, tipo, pô, sei lá, tô mal de meia guarda, vou procurar aqui, vou começar a estudar meia guarda e começar o ano, você já tenta ir na tua academia. Ou também tem a aba aulas, que tipo, se você tem alguma outra pessoa pra você treinar aí, e aí tem como você fazer uma aula completa, tipo, tem aqui, são 30 minutos de aula, 22 minutos o vídeo, e aí você vai fazer junto com o professor aqui, então dá pra você treinar se você tiver outra pessoa. Pô, Rafa, não tenho? Cara, vem na biblioteca aqui, começa a estudar as coisas que você não tá dominando muito bem, dá pra fazer, entendeu? Dá pra não ficar sem jiu-jitsu. E também tem os instructions, né, dos atletas, todo dia eles colocam com promoção, e hoje a gente tem aqui, ó, do Hokage, essa passagem de guarda dele tá com 50% de desconto. E aí, usando o cupom Rafa10, você vai ganhar mais 10% de desconto. Lá, quando você for cobrar, né, alguma coisa assim, vai ter duas linhas. Uma vai ter escrito, quem te indicou, afiliado, alguma coisa assim, aí você coloca lá, Rafa10, que aí você vai ganhar 10% de desconto. E tem outra, embaixo, escrito cupom de desconto. Então, sempre quando tem alguma data comemorativa, eles colocam alguns cupons. Tava tendo do Natal, não sei se tá válido ainda, não consigo ver, porque eu já tenho assinatura do BG Protect, então eu não consigo entrar pra dar uma olhada. Mas tenta colocar lá Natal15, que pode ser que você consiga 15% de desconto, se eles não bloquearam ainda o cupom. Aí você vai ter 25%. Se bloquearam, você vai ter pelo menos os 10% usando o cupom Rafa10 lá em quem te indicou. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link do BG Protect, assim como também o meu cupom pra você dar uma olhada. E aí, ontem, foi, foi ontem, eu postei no Insta, um Reels, explicando o porquê do Gordon Ryan não treinar, não treinar não, não competir de que modo mais. Já tem esse vídeo aqui no canal, já vai fazer um ano esse vídeo? Foi numa entrevista que ele deu ao combate, ele falou sobre isso, mas pra você não ter que assistir esse vídeo de novo, caso você não tenha assistido, né, também tem que assistir ele, que ele é grandinho, eu vou colocar aqui pra gente ver o Reels, que é um minutinho e meio, pra vocês entenderem isso, e aí depois a gente vai pro vídeo do Roger, tá? Vamos lá. O Gordon Ryan não compete de kimono? É só, Rafa, em uma entrevista para o combate, o Gordon Ryan falou por que que ele só compete sem kimono, e eu traduzi aqui pra você, se liga só. A decisão foi tomada por mim por causa de parceiros de treino, porque quando estávamos treinando sobre o John, os únicos caras que estavam competindo eram eu, o Gary e o Ed, e eles não estavam competindo de kimono, todos os meus parceiros de treino e estavam treinando sem kimono, e eu treinava mais sem kimono. E até a faixa preta, eu ainda estava competindo de kimono, mas foi aí que eu decidi não lutar mais de kimono. Tive uma luta louca quando acabei de receber a minha faixa preta, era o primeiro ou o segundo fim de semana após eu ser graduado. Eu estava competindo no Grappin Industries contra o Tex Johnson. Minha primeira luta na faixa preta é uma derrota para o Tex Johnson. Eu enfrentei de kimono. Foi lá e cá, uma luta com muitos pontos, e o placar no meio da luta quebrou. Ninguém tinha ideia de qual era o placar. Era uma luta de 5 minutos, e aos 4 minutos e 59 segundos, eu tinha ele num triângulo por trás, com seu braço totalmente estendido no armlock, e sua mão pronta para bater. Com mais um segundo ele bateria. Mas o tempo acabou, o placar estava quebrado, e eles não sabiam qual era o placar. E o árbitro treinava na Unity com o Tex. Foi lá e levantou o braço dele. Eu perdi de kimono minha primeira luta na faixa preta, e pensei, foda-se, só vou lutar sem kimono. Eu nem treino de kimono, vou lutar sem kimono, quem sabe no futuro eu faça o kimono de novo. Essa foi a gota d'água. Me ferraram na minha primeira luta na faixa preta contra o Tex, que eu devia ter vencido. Depois disso, só competi sem kimono. Então é por isso, tá? Também que o Gororaia não luta de kimono. Assim, a galera toda dele só treinava sem kimono. E, pô, aconteceu isso na primeira luta dele de kimono na faixa preta, né? Realmente a primeira derrota, assim. Primeira luta na faixa preta, ele teve uma derrota pro Tex, e aí ele não quis muito focar no kimono também. E aí muita gente começou, né? Ainda mais esse vídeo aqui que eu postei, a galera começou a criticar, falar, e aí, porque ele é ruim de kimono? Ele não sabe kimono, ele só é bom não sei kimono. E desde sempre, né? Todo mundo fala muito disso. Até que a gente teve o Roger Grace lá. Até que ele brinca, né? O Gororaia colocou a faixa azul aqui. E a galera, não sei, ele é faixa azul de kimono. Enfim, ele faz essa zoeira sempre. E ele até comentou nesse post aqui, no Gui, né? Esse post no Gui aqui com o Roger, falou que esse é, tipo, é o item da lista que ele tinha. Ele tá anos e anos esperando pra como partilhar o tatame com o goat dos goats, que é o Roger Grace. Então, depois de alguns rolas, está muito claro por que que o Roger Grace foi tão dominante como ele foi. E aí, ele já falou em algumas entrevistas, falando que o Roger era, tipo, 20 anos à frente da galera, tecnicamente, entre 2004 e 2010. E depois dele rolar com ele, né? naquele dia, né? Hoje naquele dia, que isso foi postado dia 22 de novembro de 2022, ele falou que, certamente, ele ainda está à frente da galera, tecnicamente, que o Gordon vem competindo. E, então, é pra ele foi uma honra treinar com o Roger e compartilhar o tatame com ele essa semana. E aí, tem eles treinando de kimono, sem kimono, né? Tem o Menegale lá também. Então, assim, tava todo mundo querendo saber como é que foi esse treino, como é que é o Gordon Ride Kimono, né? Do Roger falar sobre isso, ninguém fala sobre isso, ninguém filmou isso, se a Rafa estivesse lá, eita, se eu não pudesse filmar, eu estaria contando tudo pra você. E aí, ó, o Alonso do canal do PVT, ele fez uma entrevista aqui com o Roger, e aí ele perguntou um pouco sobre o treino, e o porquê que o Gordon difere, assim, né, de todos os outros campeões, e o Roger deu a opinião dele, a gente vai ouvir aqui agora. O Diz ficou em polvorosa esse dia aqui, ó, esse cara apareceu pra dar um treino, contigo, poucas vezes eu vi ele tão humilde, porra, de honrado de receber a faixa azul desse cara, primeiro eu botei em kimono, descobri que eu sou faixa azul, né, e aí o maior clima legal entre vocês, conta como é que foi, sei que treino não se cometa, Roger, mas conta pra gente o que você pode contar desse dia aqui, que vocês devem ter treinado com e sem kimono, né, meu irmão, como é que foi aí a interação com o Gordon Ryan? Cara, foi legal, eu passei uns dias lá no Texas, em Austin, que eu fui fazer aquela entrevista com o Lex Friedman, aí o John é muito meu amigo, eu fui lá na academia dele, a gente treinou, passei uns dias treinando lá, legal, um de kimono, um de kimono, é, a faixa azul é brincadeira, ele é preto, ele é duro, ele é duro de kimono também, mas sem, mas também não é duro, é faixa preta legítima, não deixa nada desejar não. Aí, ó, o Gold falou que o Gordon Ryan é faixa preta legítima, não deixa desejar não, galera, e assim, o Gordon, ele já competiu bastante de kimono também, tem até um vídeo dele aqui, tá aqui no canal dele, lutando, quando ele era faixa roxa, eu vou deixar no final, como se eu sou pra você, caso você não assistiu ainda, tá? E assim, o sei kimono é uma especialidade dele, faz integralmente, tá no auge dele, super bem preparado fisicamente, foi bom, foi divertido treinar com ele lá. Qual o diferencial dele, Roger, você que treinou com ele, obviamente, né, o treino ali, pô, o cara te recebeu de uma maneira diferente, mas tô nem falando pelo treino de vocês, eu tô falando pelo que você vê que ele tá fazendo, né? O que você diria que é o diferencial aí que o Donahum e o Gordon Ryan têm feito, que estão realmente revolucionando, agora na parte de submission, de sem kimono, o que tem que chamar da atenção no jogo dele? Cara, assim, ele tem um nível técnico bem avançado, acho que o diferencial dele é dedicação, ele é um cara super dedicado, que não tira férias, praticamente. Cara, isso é verdade, tem, não lembro agora quem foi que falou, acho que foi o Saint-Pierre, o Saint-Pierre falou que ele, tipo, entrava lá, às vezes que ele treina com o Donahum, né? E, cara, o Gordon tava lá no tatame o dia inteiro, nem que, dormindo, ele dormia lá no canto, tem até um vídeo dele filmando o Gordon dormindo, que o cara é o dia inteiro no tatame. Quando ele foi tirar férias, foi no ano passado, foi, que ele até conheceu o Jason Momoa, né? Tirou aquelas fotos lá, a Sony, né? Que é a mulher dele, inclusive ela é brasileira, ela falou que, tipo, ela agradecendo ele, porque parece que era a primeira viagem, primeiras férias que eles tinham tirado, depois de não sei quantos, quantos anos, que ele falou pra ela, assim, tipo, pô, eu vou me dedicar a treinar e tal, um dia a gente vai conseguir viajar, a espera, né? Tipo, vamos segurar agora que o futuro vai ser muito bom e tal, assim, e aí ela tava agradecendo, que ela realmente ficou muitos anos sem tirar férias, né? Tipo, acompanhando ele em tudo, em competição, em alimentação dos problemas do estômago dele, aquele, ficar enjoado no meio do treino, né? Cuidar dele, assim, parece que ele até dorme tarde, acorda tarde, tipo, ele acorda bem tarde, quando ele vai treinar, teve até na luta dele contra o preguiça, que ele, tipo, foi acordar quatro horas da tarde, né? Por causa do problema no estômago dele, ele não consegue dormir tão bem, assim, tipo, só dorme tarde, acorda tarde também, mas enfim, e aí ela foi, tava agradecendo, todo o esforço de todos esses anos, e aí eles conseguiram tirar férias, então o cara é realmente 100% dedicado a isso, não é à toa que hoje ela é um maior, né? E ainda é considerado, por muitos, o melhor de todos os tempos no Nogui. ele treina integralmente há anos, isso que fez quem ele é, foi a dedicação dele, ele treina muito, todo dia, duas vezes por dia, sete dias por semana, ele faz isso desde 19 anos, sabe? Férias pra ele não existem, não existe dia de folga, é integralmente treinando, malhando, dorme no tatame, a vida dele, a vida dele é um vídeo, e é verdade, a gente teve até um vídeo, também, que ele falou, né, porque na época lá, que ele lutou contra a preguiça, que desde sempre ele falava, né, que queria ver as suas faixas pretas, né, desafiava o Dr. Galvão, né, desde aquela época, só que ele não era tão forte fisicamente, como ele é hoje, e aí ele começou a se dedicar à musculação, por conta dessas duas derrotas, que ele teve, parou a preguiça, que ele falava que assim, tecnicamente, ele tava indo bem, principalmente naquela luta, que ele foi finalizado, na Mata Leão, que ele falava pro Dano, eu tipo, pô, eu tô conseguindo, mas não tô conseguindo pegar o preguiça, aí o Dano falou, você tá sem físico, e aí ele começou a se dedicar, na parte física dele, e hoje ele tá desse tamanho, né. Tá, ele tá buscando chutes, que ele colheu há anos atrás, e ele é um cara inteligente, da maneira que ele treina, você vê que o Jiu Jitsu dele, tá sempre evoluindo, sempre, e aí não é uma, isso não é uma coisa, que você vê tanto, você vê vários atletas, do Jiu Jitsu, de kimono, sem kimono, o que seja, eles chegam num nível técnico, e se mantém, depois de, você vê, eles tem um, eles se estabilizam durante uns anos, continuam, ficam super duros, mas estabilizam, você não vê, tem vários atletas, que você não, não vê, uma evolução técnica contínua, né, continuam duro, mas não evoluam, a evolução é muito pequena, e pô, o Gordon Ryan, se eu comprar a carreira dele, pô, todo, todo ano, sabe, tem um, tem um passo acima, técnicamente. É isso, até uma, numa outra, eu achei de entrevista, né, é que o Gordon fala sobre isso, acho que foi do, ah, cara, eu até, acho que tem esse vídeo aqui no canal também, que ele até pergunta, o AG Fight, pergunta pra ele sobre, ah, o efeito platô, né, tipo, pô, chega um momento que você meio que estabiliza, ele falou que não existe isso pra ele, ele sempre tá em constante evolução, e ele, quem tem muito ainda, aprendeu, outro que a gente viu, que é mais ou menos esse estilo, é o Mika, que o Mika, ele sempre foi muito bom de guarda, sempre foi muito forte, só que ele tinha um déficit no jogo de wrestling, cara, ele, deu uma evolução, salto no wrestling dele, que o jogo dele todinho mudou, ele sempre foi agressivo, mas agora ele tá mais, é, mais forte ainda, porque o wrestling te dá essa, cara, eu quero ir pra frente, eu quero ir pra frente, eu nunca vou pra trás, nunca recuo, só, só indo pra frente, e o Mika tá com esse estilo wrestling, que foi muito bom pro jiu-jitsu dele, e tá muito bom em pedra, no suplem, tá, e ele realmente se destacou muito, então, é, é interessante isso que o Roger falou, que realmente, eles não param, né, eles sempre estão em evolução, portanto, são grandes lutadores, né, tanto ele quanto o Mika, eu tô fugindo um pouco do assunto do Gordon, colocando o Mika aqui, mas, dando um exemplo nisso do que o Roger falou. ele já veio, ele é muito mais duro agora, do que era dois anos atrás, não muito, mas, entendeu, você vê uma evolução dele, é visível, e você não vê isso com todos os atletas, é poucos, eu acho que, muitos atletas chegam a um nível técnico, e eles não mudam o tipo do treinamento, eles não continuam treinando pra evoluir, eles meio que se satisfazem, no nível que chegaram, eles acham que eles têm que ficar super, é, bem preparados fisicamente, treinar muito pra lutar, mas, sabe, eles meio que, eles não têm uma, aquela, uma evolução específica em todas as áreas, no jiu-jitsu, eles simplesmente querem reforçar aquilo que eles já fazem, e o Gordon não, eu acho que, ele sabe, olhando pra ele todo ano, ele tem evoluído, isso eu acho que é uma categoria, uma característica principal dele, é a maneira que ele treina, ele treina pra evoluir, não só pra ficar duro, né, eu sempre falo isso, que tem uma diferença muito grande, você treinar pra evoluir, ou você treinar pra ficar duro. E aí, esse foi o pedaço, tá, da entrevista que o Roger deu pro Alonso, é, esse canal aqui é Cortes PVT, é legal que ele faz alguns cortes direcionados, eu vou deixar também aqui, não esqueci no comentário, tá fixado pra vocês darem uma olhada, tem muita coisa lá, foi bem legal essa entrevista completa do Roger com o Alonso, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena vocês assistirem, e tipo assim, cara, é, é realmente isso que ele falou, faz muito sentido, porque, primeiro você tem que decidir o que você quer, por exemplo, a gente teve até aquele vídeo, tem uns, acho que uns 5, 5 ou 6 vídeos atrás, que eu traduzi o que o Dano já falou, o porquê da separação do DDS, e aí ele falou, né, que um cara mais velho, cobrava de um cara mais novo, né, que, que ele tava meio que se referindo ao Gordon Ryan, ao Nick Ryan, porque o Nick Ryan, todo mundo elogiava muito ele, ele tava muito bem, só que tinha aquele cara mais velho, que falava, não, você não tá bem, não, você tem que treinar mais, você não sei o que, não sei o que, aquela pressão, e acabou, né, que eles se distanciaram e se separaram, e assim, o Dano até falou que entende essa situação, porque, o que que, você tem que entender o que que você quer, você quer ser o melhor de todos os tempos, você quer ser uma superstar, você quer ter sempre aquela evolução, sempre estar muito bom, que é o caso do Gordon, que é o que o Gordon quer ser, e aí você tem que treinar de uma forma, se dedicar dessa forma, porque o Gordon, a bitcora a vida inteira dele, exatamente pra isso, ou você quer ser bom, cara, não, eu quero chegar, eu sou o número 1 da minha categoria, mas não quero ser aquela, disparar igual o Roger, igual o Gordon, né, foram na época deles, assim, e, então, é isso que tem que pesar, você quer ser, tipo, quero ser famoso, quero ser bom nisso, mas eu quero ser o melhor de todos os tempos, então, é isso que você tem que decidir na sua carreira, pra você saber o quanto de dedicação, você tem que colocar, entende? Eu achei interessante, eu vou deixar também esse vídeo, no final, como gestão pra você, pra você dar uma olhada, que o Dano já falou, porque, às vezes, você não quer isso, você quer, não quer ser, tipo, um Gordon, então, não tem essa dedicação toda dele, às vezes, você quer só chegar lá, mas quer curtir sua vida, né, quer aproveitar todas as fases, enfim, e cada um, depende de um tipo de dedicação, né, um tipo de abdicação da sua vida também, então, é interessante esses dois pensamentos, dá pra você aplicar em tudo, né, na tua vida, não somente no Jiu-Jitsu, mas em tudo, quais são os seus objetivos, tem que ficar bem claro isso pra você, pra você entender, então, achei legal, trouxe isso aqui pra vocês, então, é a opinião do Gold, falando como é o Gordon Red, que o mono, eu queria ver, tem gente que tem do, ele rolando de kimono, com o Meregale, acho que tem lá na Flow Grab, também, a gente, eu vou dar uma olhada, se tiver, vou deixar no final, como se está pra vocês, esse vídeo também, e é isso, me contem o que vocês acharam, o que vocês acharam?